Olá rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música do Orochi, Balão 2, Pro de TKN, Kizzi e Luxinha rapaziada É faz parte do álbum dele, só que não só o videoclipe, tá ligado rapaziada? Sou fã do Orochi pra caralho, então eu mencione as histórias de vocês O Val tá vendo se vocês tão vendo meu vídeo, mencione o Orochi também pra ele tá podendo ver Sou fã dele pra caralho mano, tem que ser sincero Vamo que vamo que o torcioso pra caralho se inscreve e vamo E eu já sei cantar a música viado, papo reto mano, agora é o que eu me lembrei Vamo que vamo Galera, que vem daí? A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas O rapper estava em um barco no barco quando foi preso em Búzios, na região dos lados Nessa imagem, dá pra ver a joia usada pelo rapper Em cordão com a frase, vida clara Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas As equipes foram até a casa onde apreenderam a dificuldade de calcular a evolução Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento E eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Só mais uma luz Só mais uma dose Só mais uma foto Antes de eu ir embora Caminhada longa Marta aí na pista Desde muito tempo Sou belo da lua Lembrando de vários irmãos que se foram Quando essa vida é um sopro Inteligência letal como fogo Separa os olhos do meu garoto Quer que eu te faça sorrir, conta no mentir O que eu te faça chorar, dizer na verdade É capaz de tudo pelo bem da minha família Graças a Deus todo dia é a melhor fase Vem na cor das notas Vem na cor das notas Não há glória, nem vitória Sem sofrimento, sem sofrimento E eu me vejo nesses olhos Sem sentimento, sem sentimento Ao meu é dor Eles ainda esperam minha falha Vou viver Pra vir a minha firma milionária Vem na cor das notas Vem na cor das notas Vem na cor das notas Meus inimigos querem ver meu fim Vai ser muito mais fácil eles caí Nunca vou me esquecer da... Mas eu não sei o que aconteceu no final, né mano No final meio que cortou, tá ligado? Os inimigos querem ver meu fim Mas é mais fácil eles caí, tá ligado, rapaziada? Então eu gostei demais Na minha opinião, o Orochi da voz muito foda Ele é um pensamento do tom de flow dele Passa a destacar ele sendo ele Porra, é o Orochi, mano, tá ligado? Orochi é um dos caras muito foda Com certeza vários acreditaram Quando ele iniciou o sonho dele E hoje ele tá aí Um dos melhores, tá ligado, rapaziada? Na minha opinião Então essa música foi muito foda Por quê que eu acho foda? Porque ele pega um bagulho da reportagem que aconteceu E ele faz uma música em cima desse bagulho Tá ligado, rapaziada? Então eu acho muito foda A beat é muito monstruosa O vídeo é um clipe brabo demais E deixa nos comentários o que vocês acharam Porque, meu Deus do céu O Orochi é muito brabo, mano Eu sou fã dele demais Papo Redo, sendo bem sincero E não tem o que falar, viado Tá maluco? Ele é muito brabo, mano Muito brabo Se inscreve, deixa muito like Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus